Nunca fui feliz. Nunca me senti verdadeiramente feliz. São estas as palavras de Sandra Santos, que desde criança sentia que talvez o mundo não fosse lugar para si. Com uma infância marcada por bullying e distúrbios alimentares, a jovem viu-se a entrar numa espiral de dor e sofrimento da qual não conseguia sair. E quando a escuridão da depressão ameaçava sofocá-la, Sandra encontrou um refúgio na poesia e transforma as suas lágrimas em versos. A partir de hoje vou desistir da morte. A partir de hoje vou viver devagar. A morte sempre me acompanhou mais que a vida. Ou seja, porque desde criança eu sempre me senti deslocada, desencaixada deste mundo. E daí ter começado ao longo da minha vida alguns episódios que explotaram mais tarde naquilo que eu percebi que veio a ser esse desencaixe em relação ao mundo. Ou seja, eu passei por períodos de bullying, de anorexia, que nós, claro que vamos falar aqui durante a nossa conversa, mas tudo isso já começa numa sensação de eu não pertenço a este mundo. Eu sinto que de alguma forma eu não me encaixo nos parâmetros deste mundo terreno. Sempre fui uma pessoa muito contemplativa, reflexiva, sempre tive essa tendência de olhar a vida com os olhos mais espirituais. E eu via que as pessoas contemplavam a vida do ponto de vista mais funcional. Quando eu fui logo para a escola primária, obviamente uma criança quer se inserir naquele meio, quer brincar com as outras crianças, quer se sentir pertencente, aceite. E eu sentia que os meninos, as crianças, na altura não me incluíam. E eu sentia má parte. Mas porquê? Por exemplo, eu tentava brincar com alguém ou tentava chamar a atenção de alguma forma para que me incluíssem nas brincadeiras. E eu sentia que os meninos simplesmente não me chamavam ou não me incluíam. Mas eu também percebo agora à distância que eu me auto-excluía. Eu também procurava refugiar-me no meu mundo interior e ficar apartada daquele mundo da escola, da brincadeira.